Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Essa luta vale o cinturão e a gente veio aqui descobrir quem é o rei da ceva, mas não vai ser no Paroímpas não. Toque as luvas, aos seus coros. Chegou a hora, valendo o cinturão, ao vivo pra você as emoções do Jungle Fight. Vamos juntos com a disputa do cinturão, categoria 66 quilos, o Júlio Pereira de Almeida é o dono do cinturão. Ele enfrenta o Deberson de Prince, quem vai levar a melhor nesse duelo, hein? Vamos saber a partir de agora, você comigo, Guilherme Magui, os comentários do Marcelo Pontos, que esperado essa luta vale cinturão, Marcelo? É uma bela luta, Júlio Tyson aí defendendo o título, é um atleta muito completo, tenho certeza que vai dar um grande show. Então vamos ver o que os dois têm a mostrar ao público, né? O Júlio Tyson defendendo o seu título e o Deberson vindo aqui pra acabar o sonho do Júlio, né? Luta muito boa pra você curtir com a gente, solta o chute ali o Deberson, passa no vazio. O Júlio vai mantendo a guarda alta, se movimenta. Lembrando que quando é disputa de cinturão, galera, a gente tem cinco rounds programados. Então são cinco rounds de cinco minutos, vou até adorar o estoque nessa grande luta pra você. Mas eu acho que vai acabar antes, hein? Eu acho que vai terminar antes. Eu vou apostar que não chega nos cinco rounds não, viu, Marcelo? Também, os dois são trocadores natos. O Júlio tá estudando muito ali, mas eu sei que ele tem um poder de nocaute muito grande. Chuta bem, tem um boxe muito afiado. Então vamos ficar ligados aí, não piscar o olho da tela que pode sair nocaute a qualquer segundo. O Deberson, que tem o apelido de The Prince, né? É o príncipe. Deberson, corner amarelo, enfrentando o Júlio, que é o dono do cinturão que tem aí o corner verde. Os dois vão tentando ali a melhor hora do ataque. Soltou o chute, o Deberson veio com a resposta do Júlio. Boa sequência do Deberson mais uma vez. Respondeu o Júlio. Com o direto, soltou o chute. Completamos dois minutos, os dois primeiros de luta. É, o Júlio tá estudando muito. Deberson tá golpeando, jogou uns bons chutes. Tá jogando golpes em linha. Acho que o Júlio tá estudando pra começar a empurrar o jogo dele, caminhar pra frente. Começar a boxear, terminar com chutes. Porque ele é muito bom trocador. Vamos chegando à metade desse primeiro round. Você conferindo ao vivo o Jungle Fight. 108, direto de Manaus. Os dois vão pro clinch. Solta ajoelhado o Júlio. O Júlio que defende esse cinturão da categoria 66. Quer levar o cinturão de volta pra casa. Já o Deberson quer tomar o cinturão do Júlio. Quer ser o novo campeão dessa categoria dos 66 quilos. Vamos entrando aí nos dois minutos finais desse primeiro round. Chute passou no vazio. Resposta ali do Júlio. Que fecha a guarda, se defende. É, o Júlio tá muito passivo, né? Tá recebendo muitos golpes. Deberson tá trabalhando muito golpes em linha. Tá jogando chute embaixo, chute na costela. Esses jebs tão entrando muito. Bora ver se o Júlio começa a dar uma ativada. Começa a caminhar pra frente, encurtar. Começa a golpear os golpes na linha de cintura. É o que ele faz de melhor. Aí a análise pra você do Marcelo Pontes. Lutador aqui do Jungle Fight. Aqui do Amazonas. Vai dando show nos comentários. Soltou o chute. O Deberson. Defesa do Júlio. Galera aqui no Amazonas tosando pelo Júlio. Atleta da casa. Que soltou um super cruzado. Vem a resposta do Deberson. Luta boa pra você que se liga com a gente. Vale cinturão. Mão pesada do Júlio. Pra terminar com o duelo. É fim de luta. Júlio Perena de Almeida mantém o cinturão com o super cruzado. Levando pro chão o Deberson. E terminando com o serviço pra manter o cinturão do Jungle Fight na sua casa no Amazonas. Com o apoio da torcida. Mantém o cinturão na categoria 66 quilos. Júlio Perena de Almeida. Júlio Perena de Almeida. Grande nocaute de Júlio. Parabéns mantendo o título. Esse garoto tem um futuro promissor. Eu acho que tá um passo pro UFC. Saindo do Jungle Fight. Agora duas defesas de cinturões. E tem tudo pra ser o cara aqui do estado do Amazonas. Será que a gente tá vendo mais um lutador? I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Para o resultado oficial deste combate. O árbitro mestre Flávio Almendra interrompeu a luta aos 3 minutos e 43 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por nocaute. E ainda o campeão da categoria, Júlio Tyson Pereira. Muito bem, senhoras e senhores. Estou aqui com o campeão da categoria. Conseguiu defender bem demais o seu cinturão. Você esperava que essa luta fosse terminar no primeiro round? Cada luta é uma luta e eu estou aqui preparado para todas as lutas. Eu estou pronto. O campeão se chama Júlio Pereira. E a gente treinou muito. Depois que eu ganhei o título em fevereiro, a gente não parou os trabalhos. Continuou os treinos a cada dia com mais intensidade, com mais vontade. Eu treino na melhor academia de Manaus, que se chama Naksu. E quero agradecer também a todos os meus participadores, apoiadores que estão comigo nessa luta. A gente está chegando. Agora, campeão e defesa de cinturão. Qual seria o próximo passo agora para o Júlio Tyson? É, Valise, eu estou pronto. Dano Ice, eu estou pronto. Oi! Bom, vamos com tudo agora para o Diego Fight, dia 31 de julho, lá em São Paulo. Porque aí, a guerra não para, a selva não para. Júlio, parabéns. Continuar treinando, isso que nós fazemos. Damos oportunidade. E quando o atleta tem oportunidade de ficar lutando, ele fica sempre em forma e melhorando seu rendimento. Então, vamos com tudo para o dia 31 de julho. Estou aqui com esse time forte aqui. Beto da Samel, Lafayette aqui, nosso desembargador. E o Juiz Jorge, pessoas que apoiam realmente o esporte. E vamos com tudo, Júlio. Continuar treinando, porque aí, Diego Fight agora, dia 31 de julho, em São Paulo. Vamos lá, Jorge Ato, prefeito Ricardo Nunes. Vamos com tudo. Valeu! Valeu, galera. Valeu, parabéns. Quero mandar um abraço aí, ó, para toda a galera da minha cidade. É, o... É, Novo Liponã. Sei que vocês estão de olho em mim. Eu sou muito agradecido por nascer lá. É, quero agradecer a família Naksu, que está hoje presente aqui em peso. Não só da família Naksu, mas a todas as academias de Manaus. Muito obrigado pelo apoio. Abraço a todos. E vamos com tudo para o dia 31 de julho. Valeu! E vamos com tudo.